A partir deste exato momento, o Dogão sabia. Acabava ali a temporada 2023. Agora é o momento de aparar as arestas, esfriar a cabeça e pensar adiante. A gente não esperava essa eliminação, foi uma eliminação dolorida. A gente está digerindo ainda isso, mas agora é cabeça fria, a gente tem que ver o que errou, o que acertou. Foi uma temporada com momentos marcantes, como a vitória dentro de casa em cima do gigante Flamengo, por 2 a 0 pela Copa do Brasil. O melhor momento do ano para o Maringá FC. Por outro lado, a eliminação para o Camboriú foi o pior momento. O Dogão teve calendário cheio, Campeonato Parnaense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Durante as três competições, foram 35 jogos, 16 vitórias, 11 empates e apenas 8 derrotas. Um aproveitamento de 56,2%. No ano, a média de torcedores foi de 6.075 pessoas. Resumindo isso tudo, foi o maior número de jogos e a maior média de público da história da equipe. Diante de tantas métricas, como avaliar esse resultado? Com a palavra, o presidente do clube. O primeiro indicador nosso desportivo de sucesso é chegar na semifinal do Paranaense, coisa que nós conseguimos esse ano. Tanto que o ano que vem nós teremos um calendário completo. O segundo indicador de sucesso do nosso projeto desse ano era avançar ali a segunda ou a terceira fase da Copa do Brasil, coisa que nós também conseguimos. E o terceiro indicador de sucesso ali, que a gente não conseguiu, que seria o grande indicador, o acesso para a Série C. Esse aí, infelizmente, a gente não conseguiu, mas vamos disputar de novo ano que vem. O Maringá FC tinha contratos firmados até o final da Série D do Campeonato Brasileiro, quando de fato terminaria a temporada 2023. Mas e agora? O que fazer com os 34 atletas do elenco mais a comissão técnica? Caso a caso está sendo analisado a partir de agora. Mas a ideia é manter ao menos metade desses atletas aqui no Maringá, para a temporada de 2024. Mas não dá para esperar a próxima temporada parado. Por isso, alguns atletas analisam os próximos passos a serem dados. Caso do Bruno Lopes, que tem contrato até 2025. A gente sabe que ir para a Série B não pode mais, a Série A está tudo fechado na janela. Então, ou vai para a Série C ou tem que ir para o exterior. Então, a gente está conversando, ver se decide alguma coisa nessa semana ou, no máximo, até a outra.